Salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Browning falando, mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo, mais um vídeo nesta sexta-feira, véspera de jogo do Botafogo, a gente vai ter amanhã Botafogo e Brusque, lá na cidade de Brusque, lá em Santa Catarina, num frio absurdo, e aí, é nesse climão que a gente vai ter esse jogo às sete da noite, uma missão muito importante para o Botafogo, um jogo muito importante para o Botafogo vencer, voltar a vencer, compensar o que foram os pontos perdidos ali, a derrota para o CRB, compensar o que foi o empate para o Cruzeiro, dentro de casa, com o Cruzeiro, uma vitória nos últimos sete jogos, e o Botafogo vai ter que compensar isso, com o Ricardo Rezende, que já foi anunciado com o novo técnico interino do Botafogo, já deu o seu primeiro pronunciamento para a Botafogo TV, através de algumas declarações, falando que o grupo é forte e tudo mais, fez ali um feijão com arroz e foi para o trabalho. Mas antes de começar aqui, já pergunto a você, já baixou o OneFootball, cara? O OneFootball é um aplicativo que eu uso para saber tudo do mundo do futebol todo dia, absolutamente todo dia, eu acordo de manhã, tomo meu café, abro o aplicativo do OneFootball, e lá tem todas as informações de todos os campeonatos que eu consumo, que eu vejo, que eu assisto. Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, acabou a Copa América, acabou a Eurocopa, já vem a tabela toda da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, tudo completinho, os jogos, a data, o horário, informações prévias, 24 horas antes do confronto, no momento do jogo, ativa as notificações de todos os jogos da Libertadores, que eu gosto muito da Liberta, tem lá as notificações de gol de cartão amarelo, cartão vermelho, substituição, tudo dos meus jogadores, campeonatos e times favoritos, beleza? E além disso, você assiste de graça campeonato alemão e campeonato francês, além de eliminatórias europeias, cara, que é coisa melhor do que isso, e é de graça. O OneFootball está aqui na descrição, vai na minha, só baixar. A gente vai falar sobre escalação, vai falar sobre novidades, sobre outras situações que são importantes dentro dessa expectativa do time, amanhã, no próximo sábado, a gente faz um vídeo pré-jogo, aquele vídeo lá com informações, tudo sobre o time do Brusque, detalhes do time do Brusque, escalação confirmada do time do Botafogo, como é que joga cada time, qual é a expectativa para o jogo, aqui, a gente foca um pouco nas notícias, no factual aí, da escalação de desfalques, de novidades, enfim. Bom, vamos para o provável time do Botafogo, vamos logo de cara para essa situação, e já ressaltando que temos desfalques, temos desfalques aí para esse jogo, e desfalques importantes. O Gilvan, que não vem lá sendo muito elogiado pela torcida do Botafogo, tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo, está fora. O que seria o reserva imediato do Gilvan? Joel Carli, está machucado. Lateral esquerdo, Guilherme Santos, também está fora, já explico o motivo. Teremos Lucas Mezenga, jogando na zaga, zagueiro de sub-20, será o primeiro jogo profissional da vida, né, do Lucas Mezenga, então sorte para ele, dizem ser um bom zagueiro, porém, claro, a experiência fala muito nesse sentido, tomara que ele consiga ter uma lucidez mesmo ali próximo do Canu, né, que também não tem sido tão seguro nos últimos jogos, né. E o outro desfalque importante, Luiz Oyama, né, Luiz Oyama, e aí eu já começo com essa informação que ela é importante, porque que o Oyama não está relacionado, ele teve desconforto e tudo mais, e na verdade não foi tão desconforto assim. Chegou a tentar forçar e tudo mais, inclusive a gente já viu uma mobilidade limitada até defensivamente nos últimos jogos, muito provavelmente era isso. O Luiz Oyama está com uma pubalgia, e a pubalgia é chata, cara. Até para departamento médico estruturado, equiparado, é algo chato de se resolver, ainda mais se tratando da situação do Botafogo. Então, eu sinceramente acho que faria uma perspectiva aí dos próximos dois jogos, pelo menos, pelo menos, o Luiz Oyama fora. Eu me impressionaria até se ele voltasse contra o Goiás, tá, já não joga contra o Brusque, porque a pubalgia é algo que é sério, né, cara. A pubalgia é algo chatinho, né, até mesmo depois de você recuperar, você continua sentindo dor, pubis é complicado para quem conhece aí, né, cara. Inclusive o Luiz Henrique, né, o Luiz Henrique teve isso antes de ir para a França, né, e ficou um tempinho sem jogar, então eu sinceramente acho que o Luiz Oyama vai ser um desfalque aí por três jogos, mais ou menos, tá. Vamos para a formação do time. O Diego Loureiro continua na vaga de titular, concordei. Daniel Borges na lateral direita, você não coloca o Varley, mantém um lateral que tem um resguarde ali defensivo, mas ofensivamente, embora tenha dado uma assistência no último jogo, tenha melhorado, né, enfim, não tem muito o que fazer. E o Jonathan segue no departamento médico, o que é um mistério, né, o Jonathan sumiu, morreu, né, ele tá há quanto tempo sem jogar esse sujeito, né, cara. A gente não vê esse cara jogando desde a partida, sei lá, cara, contra o ABC, enfim, eu não vejo esse cara jogando há muito tempo. Zaga, Canu e Lucas Mezenga, como eu já havia dito. E na lateral esquerda, a gente vai ter aí o Rafael Carioca. Guilherme Santos tá fora por problemas pessoais. Ele teve que resolver pendências pessoais, foi liberado desse jogo. E aí, por isso, o Rafael Carioca será o titular e o Hugo está no banco de reservas, o lateral esquerdo do Hugo, inclusive, já é uma ideia minha. Acho o Hugo uma sumidade, é uma joia, não, né, é um cara que chegou, com 18 anos estreou no profissional, não foi bem, ainda mais com as circunstâncias, né, com tudo que aconteceu no ano passado, voltou pra base, evoluiu, depois que o PV subiu, ele pegou a posição de novo e evoluiu bastante. Cara, se a gente já tá mal com Guilherme Santos, Rafael Carioca, e mal técnica e física e psicologicamente, né, com esses dois jogadores, não vejo porquê não testar o Hugo nos próximos jogos. Agora, segurança, colocou ali o Rafael Carioca, né, e é um atleta que, além da limitação técnica, é nocivo, né, gosta de fazer uma besteira. Então, vamos ver como é que ele vai, como é que ele vai lidar nesse sentido. Só pra avisar, rapaziada, esse cenário aqui, esse lugar que eu tô, né, eu tô na minha antiga casa, no antigo lugar que eu morava, né, e tô visitando aqui a minha tia, a minha avó, minha avó tem 93 anos, né, então, pô, sempre bom aqui estar visitando a família. Foi com a minha avó que eu vi os últimos jogos, inclusive, né, fiz até piada no Twitter, que ela não tava gostando nada do jogo. E aí, nos próximos dias, né, cara, sábado, domingo, os vídeos serão lá no Catiri, pra quem não sabe, a Vitorinha, né, ela do Catiri, vou estar lá na casa da minha sogra, mãe da Vitorinha, então a gente não vai ter lá o nosso estúdio, mas o que importa é a nossa resenha aqui. Continuando com o time, Barreto, aí não sei se ele tá 100% já do desconforto que ele teve, que o deixou no banco no último jogo. Pedro Castro, então vai ser essa dobradinha no meio campo, não sei, né, cara, eu acho que ele tentou manter ali pela falta de treinamento, eu não vou aqui criticar a escalação do Ricardo Rezende em si, mas, obviamente, que eu tenho que fazer a leitura do que vai acontecer. Barreto e Pedro Castro, eu acho que são dois caras, um, né, inclusive eu acho que o Botafogo tinha que apostar um pouco mais na estatura nesse jogo, porque os jogadores do Bruce são altos e bons no jogo aéreo. O Pedro Castro não é bom na bola aérea defensiva, e o Barreto é um jogador mais pegado na bola descoberta. Não vejo o Barreto, um cara ali, não é nem alto, né, meio campo, aí a gente vai ter que ver como é que vai ser essa disposição. O Diego Gonçalves, né, o Diego Gonçalves provavelmente segue ali na ponta esquerda, e aí a gente não sabe o que a gente vai ter, né, se vai ser o Chay jogando aberto e o Marco Antônio centralizado, ou se vai ser o Chay jogando no meio e o Marco Antônio mais aberto. Na frente, o Rafael Navarro, técnico Ricardo Rezende, e aí algumas novidades também interessantes, além do Hugo, né, caramba, cara, tem um zagueiro, é o Luro, né, foi inscrito também, né, até porque o Botafogo não tem nenhum zagueiro, e aí justamente tem que inscrever mais um jogador, mais um atleta sub-20 para compor esse grupo, já que o Botafogo tem dois zagueiros no DM, e o outro que tinha, que era o Souza, foi emprestado, o Botafogo tem que ir no mercado por zagueiro, cara, embora tenha na base, são jogadores muito jovens. E aí outras novidades importantes, além do Hugo, né, o Enio, de volta ao banco, de volta não, porque ele já estava no último jogo, mas voltando mais uma vez, e o Matheus Nascimento, não sei se o Cezinha volta, tá, não tenho essa informação ainda, é uma informação que inclusive eu posso passar aqui nos comentários para vocês, né, e tomara que esteja, né, enfim, é uma informação que eu posso passar nos comentários se eu souber ou se, ou amanhã no próximo vídeo, né, mas o Matheus Nascimento vai estar relacionado, e eu acho importante, né, é como eu falei, eu acho que ele não pode pular a etapa, acho que ele não pode, né, ser um cara, é, que vai ficar treinando e apenas ali, entrando nos cinco minutos finais em jogo de sufoco na Série B, e esquecer a etapa principal das categorias de base, que é o Sub-20, inclusive ele voltou, ele estava metendo gol igual a água, e aí, cara, jogou outro, né, vez ou outra, né, ser relacionado e poder, é, contribuir de alguma forma, né, então eu acho que é gradativo, né, um jogador de 17 anos, lembrando, 17 anos, ele era para estar no Sub-17, ele estava metendo gol igual a água no Sub-20, né, então nem todo mundo é Neymar, né, para chegar com 17 anos, já explodiram o profissional, certo, então, é muito importante a gente ter essa noção, inclusive, é, é muito legal que a gente saiba que, justamente com o Ricardo Rezende, observando esses jogadores mais jovens, não só os da base, mas os atletas jovens do próprio elenco do Botafogo, esses jogadores possam ter mais oportunidades, Mateu Nascimento, Juninho, Enio, Cezinha, né, o Cezinha, inclusive, eu acho que pode ser uma boa possibilidade, é, e aí, a gente, vai vendo, né, como é que vão ser essas, essas relações aí ao longo dos próximos jogos, e é isso, gente, beijo no coração de todos, vamos ficando por aqui, beleza, forte abraço, e aí a gente volta com mais informações que puderem ser úteis, né, pré-jogo, tudo mais, acredito que a gente não tenha live, né, amanhã, tá, a gente vai fazer só vídeo, e é isso, valeu, fui!